Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41, 3221 6060 no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando, a gota do sangue de nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. o aluno, o aluno, os barataos e o aluno que transformou sua vida. Então, eu tenho um momento como um importante, eu estevemos um grupo que transformou a minha vida. Eu gostei do que nos juntou. Eu queria um momento que eu vi uma coisa se exchanged. Eu vou deixar o meu amor, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Eu quero saber, eu quero saber, eu estou gostei. Muito obrigado, pessoal. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. Deus sempre pede de nós o nosso melhor. Por isso que neste mês de junho, na terceira etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas, nós queremos te pedir a sua doação extra. Faça o seu melhor. Necessitamos para a manutenção dos equipamentos dos nossos programas de TV e de rádio. A sua colaboração pode fazer com que a evangelização, o amor de Deus e a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo chegue a mais lugares na melhor qualidade que a TV Evangelizar oferece para você e sua família. Nos ajude. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã, no nono dia da novena, das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca, espero por você. Amém.